Amor, eu tô com dor de cabeça, para lá pra uma Homem, deixe quieto, chega lá nem mete com tempo Oh, amor Meu irmão, boy, eu vou ligar aqui pra good vibes, homem Vê se ele tem um comprimento pra dor de cabeça Chamada a cobrar, para aceitá-la continue na linha após a identificação E aí doido, tu tá doido, doido, qual foi a vibe doido E aí meus chicas, beleza? É porque minha boizinha tá com dor de cabeça Aí eu ia perguntar a tu se tu tinha um comprimento pra dor de cabeça Ixi doido, os comprimentos que eu tinha aqui eu já dropei tudo doido Vige, então tá de boa, valeu Ei, se arrumar aqui nós vai lá pra opa mesmo O que é que a senhora está sentindo? Eu tô com febre, dor de cabeça e dor na junta Espere só um momento, que o médico vai atender daqui a pouquinho Doze horas depois Gente, infelizmente por falta de recursos do governo não podemos mais atender vocês É o que, homem? Que onda é essa, homem? Tá ficando um doido, hein? Esses caras tão curtindo o Lombra Troncha, hein? Tá pensando que o cara é otaro Pra ficar mais de doze horas aqui esperando nessa bexiga aqui, meu irmão Esses pau na venta desses médicos aí, meu irmão Meu irmão, é muita onda mesmo Bora simbora que é melhor nós morrer em casa mesmo, viz? Senta, 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 senta devagar É isso aí, galerinha do Natal Zueira Não se esquece de curtir a nossa página Natal Zueira E se inscrever no nosso canal no YouTube Valeu e até o próximo vídeo Tchau